Vou contar uma passagem O seu irmão dorvalino falava dando risada Deixi de falar sozinho, isto não adianta nada É melhor você dormir pra acordar de madrugada Eu não vou perder o sono pra ouvir conversa fiada Se você não acredita, não precisa acreditar Mas que existem outros mundos pra você quero provar Se um dia eu morrer primeiro, minha alma se salvar Vou fazer uma surpresa que você não vai gostar Um dia José foi embora e pro seu irmão falou E que com esse relógio lembrançado o nosso avô E nunca mais se encontraram, muitos anos se passou O relógio desmanchado na parede ali ficou Certa noite o dorvalino acordou muito assustado Ouvindo aquelas batidas devagar bem compassadas Com todos e badaladas Seu corpo ficou arrepiado Meia noite que marcava no seu relógio quebrado Passou a noite nervoso com o que lhe aconteceu No outro dia cedinho o telegrama recebeu Abriu pra ver o que era Seu corpo estremeceu Dizia que a meia noite seu irmão José morreu Eita eu Obrigada Obrigado.